É pessoal, hoje nós tivemos uma ideia incrível de simular umas partidas de times do Brasileirão versus times da Champions League. Então bora então, deixando seu like, se inscreva no canal e bora ver se a simulação, será que os times brasileiros vão sair melhor nessa ou os times europeus? Vamos deixando aí, primeiramente vamos na roleta, vamos girar a roleta para ver qual time brasileiro vamos pegar e logo em seguida vamos girar o time europeu, a roleta europeia, para ver qual time vai ser o nosso rival, beleza? Lembrando que eu vou contratar os times brasileiros, então bora aqui começar então a simulação. Estamos aqui na roleta e vamos girar, bora ver se vai vir um Palmeiras, um Corinthians, lembrando que é só o time do Brasileirão no 2023 e caiu, Fortaleza? Não, Atlético, esse aqui é o Atlético Mineiro, tá? O Atlético Paralense tá logo em cima, então o nosso time vai ser o Atlético Mineiro versus, vamos ver quem é o time contra, vai ser o, será que vai vir um Barcelona da vida? Ah não, Tottenham, beleza, o time aí da Premier League muito bom, temos o som, o Richarlison, então bora ver como vai sair o time brasileiro nessa. Bora então começar aqui a partida então. Beleza pessoal, começou a partida aqui, Atlético Mineiro versus Tottenham, meu Deus, que aleatório. Talvez anos seguintes, anos aí, 2025, 2026, 2024, seja mais normal ver isso com o Mundial de Clubs, né? Que é ter uma modificada, mas hoje é muito estranho, Atlético Mineiro versus Tottenham. Bora então começar aqui a partida. Bora ver aqui então o Patrick em ação, né? Que chegou aqui no nosso novo clube, o Atlético Mineiro. Olha ele aqui, ó. Vamos aqui então puxar pela direita aqui com o Mariano. Tomara que eu faça pelo menos um gol aqui, representar o time brasileiro. Lembrando que eu não jogo muito com o Atlético Mineiro, primeira vez que eu tô jogando com esse time, sinceramente, mas bora aqui. Chute falso, puxa pra esquerda, chutei. Golaço, mano, valeu. Uns minutos, só sete minutos, que golaço, mano. Bora dar uma olhada aqui no replay, que foi de passo em passo, até chegar na hora do gol. Bora ver que o replay então aqui, ó. Ó, passou aqui no meio. Olha esse passo aqui agora, mano. Um chutei falta, puxa pra esquerda. Chutei forte no canto, né? Batou até na trave, velho. Golaço demais, valeu demais. Bora começar aqui então. Bora ver se não tá plia. Esse fracasso, se não, vai ficar nesse 1x0 aqui no primeiro tempo. Pra ver que... Agora eu tô jogando aqui dele, né? Buscar o seu resultado, mas não bora deixar não. Bora aqui no contra-ataque. Será que eu faço aqui? Ah, merda. Perdi aqui a bola. Não. Aqui, ó. Interceptei a bola aqui. Despassar. Meu Deus. Valeu, goleirão. Ow. Isso quer empatar, mano. Não pode deixar não. Goleirão, salva. É isso. E eu falo no gol contra, velho. A bola só sobra pra eles. E agora é nossa. Patrick, bora. Bota pra correr. Ow. Passinho com o momento, caramba. Final do primeiro tempo aqui. 43 minutos. Vamos aqui então. Ver se não faz a nossa última jogada. Puxando aqui pela direita. Chamar aqui o Patrick. Cruzou aqui. Cabeçada. Ah, pelo amor de Deus aí. Errou demais. Finalzinho do primeiro tempo aqui. Mais nada aconteceu. Bora, bora pro segundo tempo. E vai ficar bonito o jogo, hein? Vai ficar bonito o jogo. Nesse segundo tempo. Muitas emoções pra você no melhor futebol. Agora, bora tentar pra esquerda aqui. Ver se não faz nosso segundo gol. Tentar driblar mais um aqui. Passei. Bora aqui, bora aqui. Toquei aqui agora. Deixa eu cruzar aqui. Cabeçada. Ow. Ah, mas eu também firmei. Bem no meio do gol também, né? Fica fácil pro goleiro francês. Bora tentar aqui de novo. De cabeçada de novo, mas... Só no meio, véi. Só no meio a cabeçada. Como é que faz um gol desse jeito? Ow. Nunca ganhando essas revistas de bola. Ixi. Ó a resposta dos homens. Tá chegando. Comigo aparece esse ataque aqui. Tocou. Ah, não. Tocou errado. Tocou errado. Rapaz, estamos aqui no final do segundo tempo. Mas nenhum ataque feito nem pelo meu time. Nem pelo time. E acabou. Acabou então, pessoal. Ficou de 1 a 0 aqui pra nós. Nós ganhamos, beleza? Pessoal, agora eu vou avisar um negócio pra vocês. A roleta que eu tirei pra vocês é aleatória. Agora, vamos ter que ir na base da confiança. Sim. Eu estava gravando aqui o vídeo. E eu pensei que eu estava gravando na hora da roleta. E não estava, pessoal. Eu peço perdão pra vocês aí. Eu não estava gravando. Eu jurava que estava gravando aqui atrás do P2. E não estava. E o primeiro jogo ficou assim. O segundo, na verdade. Ficou Grêmio vs Liverpool. E o último jogo, eu não vou falar pra fazer um super exemplo pra vocês. Mas sim. Eu girei na roleta. Eu girei na roleta. O problema é que eu achava que eu estava gravando. E não estava gravando. Mas eu acho que todo mundo aí deve estar tranquilo aí. Que todo mundo aí acredita em mim, né? Creio que sim. Porque eu fui sem querer mesmo. Não foi na maldade. Eu esqueci. Eu achava que estava gravando aqui a tela do PC. E não estava gravando. Mas pode ter a confiança aí. Que eu girei. Deu Liverpool vs Grêmio. E o segundo jogo, não vou falar pra fazer uma surpresa pra vocês no final. Beleza? Então bora aqui começar a partida aqui. Liverpool vs Grêmio aqui, ó. Já até começou. Tomara que eu faça um gol aqui. Tomara que eu não perco. Bora aqui então. Gustavinho. Toma bola, moço. Também nunca joguei com Grêmio também. Eu só jogo com o time mais... Meu Deus. O Firmino chutou de longe. Já fez o gol. Mano do céu. 1x0 pros caras. Que golaço, velho. Meu goleiro não teve nem chance. Olha a cara desse seu besta aí. Oh, pelo amor de Deus, mano. Os caras vêm tocando. Lá do campo deles até aqui, ó. Quando passa. Firmino aproveitou. Chutou, mano. Então tá uma covinha na bola. Tá beleza. Então 1x0 aqui. Primeiro tempo a 10 minutos. Se no jogo passado nós começamos ganhando. Se a gente já começou perdendo. Começou com o pé esquerdo. Mas bora lá. É do Luiz Suárez. Ah, velho. Tô aqui errado. Eu digo agora. Olha o contra-ataque. Olha o Salah passando ali. Pega um homem, mano. Deixa o cara chutar não. Ah, pega... Meu Deus, mano. Cadê fazer outro gol? Essa parte daqui. Tô vendo que tá um pouco complicada pra nós. Abateu o Kio. Escantei. Tira. Bora fazer um contra-ataque sano aqui. Merda. Salah chutar. Não. Isso. Outro ataque. Bora. Passa o Suárez. Passa o Suárez. Bora. Corre, corre, corre. Vamos levar essa bola até aqui. Aqui o Suárez. Toca de volta. Isso. Vai pistoleiro. Faz o gol. Pelo amor de Deus. Alisson. Boa hora que trazer aqui pela direita. Boa vez não faz mais um gol pra empatar. Fazer mais um gol não. Fazer o primeiro gol, né? Pelo amor de Deus. Usar aqui na foto aqui. Cabeçada. Ah, fraque demais. E muito longe. O moleiro tava muito atento. Esse Alisson. Não sabe jogar no livro. Joga nada pela seleção brasileira. Vamos falar, passando. Oba. Chega que ia tocar pro Salah. Aí, ó. Tô com... Não foi postar lá, mas tocou pra alguém aqui que eu não sei o nome. O Davi Nunes? Eita. Valeu, goleirão. Bora aqui no nosso contra-açaque. Mano, ela não consegue fazer um gol. Livre foi muito bom. Ou sou muito ruim também, talvez. Falta. Falta muito. Agora bateu a foto. Ficar bem atento. Tirei. De novo. De novo. De novo. Meu Deus. Mano, quase já tomou no segundo gol. Ai. Terminou o primeiro tempo. Agora parou pro segundo tempo, então. Começou aqui o segundo tempo. Começou aqui o segundo tempo. 1x0 pro Liverpool. E 0 pro Grêmio. E eu tô achando que eles vão perder essa aqui. Essa aqui tá muito complicada, mas não bora desistir não. Cruzar aqui. Cabeçada. Ah, no meio do gol. Bora de novo. Bora de novo. Bora Grêmio. Sempre fui campeão com o Grêmio. Ah, não. Ó o contra-ataque dos homens. Boa, para. Boa, para. Sai daqui, só lá. Vá. Mano, tem, mano? Como é que esse goleiro tomou o primeiro gol? O contra-ataque insano. Ah, véi. Foi o Van Dijk, não foi o Van Dijk? Agora eu faço o gol. Ah, não, mano. Quem sim? Outro Van Dijk? Eu tô perdido. Ah, não, véi. A zaga do Lívia é muito bom e aí o ataque também é muito bom. Ah, não. Agora... Valeu. Descantei para os homens também. Olha esse contra-ataque, véi. Sai lá no ataque. Esse cara botou o cara para correr. Eu tô descantei aqui agora e ficar de olho no contra-ataque. Bora, bora. Olha o Líos Soares. Ali. O homem tá cansado também. Como é que faz? Passa alguém? Ah, não. Ninguém passou. Vou tocar. Talvez foi fome aqui. Uma estrada não. Bora ver se nós faz pelo menos mais um gol, né? Para a Taipa ir para a prorrogação. Enfim, pessoal, perdemos, né? Nós era o Bolívia, pô. Então, bora para a última partida. Quem ganhar aqui for time europeu, o time brasileiro é campeão aqui da nossa simulação. Lembrando que eu tinha girado na roleta, mas não tinha gravado. Mas agora, fica a pergunta no ar. Como é que eu vou convencer vocês que na roleta aleatória, aleatória, caiu o Flamengo versus Real Madrid? Sim, caiu, tá? Tem que crer em mim. Opa, bota do gol. Ah, muito forte. Pessoal, infelizmente, eu não gravei na hora que eu estava fazendo a roleta, tá? A roleta aleatória. Só que eu estava, que eu coloquei para gravar, eu estava sim gravando a placa de captura e não o PC, a tela do PC. Então, ficou desse jeito mesmo. Não vou ter prova para mostrar a vocês que caiu o Flamengo e o Real Madrid. Mas bora aqui para o jogo. Então, o Real Madrid agora foi fazendo o seu primeiro ataque, ou melhor dizendo, o contra-ataque. Mas não vai dar conta de nada porque aqui é o Flamengo, meu Deus. Lucas Moutrit, você até aqui querendo fazer merda, rapaz. Você tem uma vergonha, bora fazer aqui o gol em torno a nós aqui com o Hépto Cebolinha. Atacando para o lado esquerdo. Passa a game, passa a game. Pedro não passou, mas o Real e o Ito Lucas está logo em cima. Vou cruzar, domino nos peitos, chuta de vôlei. Para fora, Pedro. Oh, não, não pode começar perdendo, não. Bora aqui para cima. Ah, está passando o Rodrigo aqui sozinho pela ponta direita, mano. Só deixar marcar, só marcar, só marcar. Oh, merda. Vinícius Júnior, não. Tá bom, chega, André. Senão, voltou matar um direitos atorais. Mano, que golaço, velho, do Real Madrid aqui, ó. Foi tocando. Chegou aqui no Vinícius Júnior. Matou o goleiro no seu contrapé. Então, beleza. Show de bola. Bora começar aqui, então. Ver se a gente consegue virar essa partida. Trazendo aqui com o Ito Lucas aqui. Pedro recebe. Cebolinha. Pedro de volta. Passa. Marinho. Marinho não. Gabriel. Mano, não. Atrapalhei tudo aqui. O Real Madrid chato, mano. Bora aqui, Flamengo. O gol. Ah, curto o ar, mano. Bota o F2 Ribeiro aqui. Acusar aqui a bola. Não. Nadinha, nadinha. Ah, perdi a bola, velho. Ixi, vamos lá. Sobrou pra nós. Calma aí. Chuta. Não defendeu, mano. Agora os caras não querem fazer o contra-ataque, né? Boa parar aqui agora. Mano, passou direto. Agora eu passei. Vou tomar outro gol, velho. Agora de Rodrigo. Ah, pra fora. Como que o Rodrigo é ruim? Homem é só o segundo tempo, sim. Porque o primeiro tempo, depois da criança, acontece mais nada. Diferente de agora que o Pedro vai fazer um gol. Bora aqui. Debrou um. Passou pra esquerda. Chutou. No meio do zagueiro. Coloca o F3 Cebolinha pra correr. Ah, não. O cara também não é um Bruno Henrique pra correr nessa velocidade. Também não. Mas bora lá. Rodrigo aqui de novo. Fez em matar na bola. Ah, não. Tocou aqui pelo... Só não deixar cruzar. Ah, não. O cara dribrou bonito. E o aqui passou direto. Davi Luiz. Bora aqui. Valverde. Passou. Bora aqui no individual. Bora dribrar aqui todo mundo aqui. Será que passa? Será que passa? Passamos do zagueiro do Real Madrid. Chutei. Ah, mano. Que golaço, velho. Golaço do Flamengo, mano. Agora com o F3 Cebolinha dribando aí, ó. Levando na responsabilidade do Everton Cebolinha. E finalizando muito bem. Muito forte no canto. Um a... Um a zero, não. Um a um. Flamengo e Real Madrid. Não. Não tem nadinha aqui pra tu, não, Rodrigo. Não tem nada pra você. Bora aqui fazer outro gol aqui pra acabar logo com isso. Gabriel Babosa. Toca aqui pro Pedro. Pedro devolve. Não, perde essa bola, não. Faz a gracinha. Devolve pro Varela. Valera cruza. Muito forte, mano. Pô, pelo amor de Deus, chamou lá o Rodinei. Lateral. Porra, Real Madrid. Mas aqui interceptou a jogada. Deu as caetas no contra-ataque. Insano. Bora lá. Pedro tá pedindo a bola. Passei, Pedro. Aí, ó. Tá aí o passe maestral. Ah, não, mano. Tu fez isso no outro. Perdeu a bola, velho. Mas tava aqui o Thiago Maia pra te ajudar, Pedro. Calmei. Segura aí. Vem a gracinha. Ah, não. Perdeu a bola. Vem a gracinha. Tocou aqui pro Gabriel Babosa. Toca pra Deu as caetas. Chuta. Ah, não, velho. Chuta, Cebolinha. Meu Deus. Gol. Gol. Laço, velho. Olha ele aí. Deu as caetas. Fazendo o segundo gol do Flamengo. Dois a um pro Flamengo. Um gol todo calculado. Um gol calculado maestral. Pelo amor de Deus. Mas que gol bonito agora do Deu as caetas. E bora fazer o terceiro pra apanhar esse pra cá. Ah, tá. Os 80 minutos do segundo tempo. Tchau, tchau. Real Madrid. É só nós tomar a bola deles aqui. Segurar esse tempo até ampliar o pra cá. É. Bora logo tomar essa bola deles pra ele não ter mais certeza. Meu Deus. Isso. Tirou aqui. Reptê Ribeiro. Bora carregar essa bola aqui. Bora fazer o nosso contra-ataque. Tudo tranquilo. Passa, passa, passa. Ah, demorei pra fazer o passe, mano. Passei aqui agora. Botei nada, não. Bora aqui continuar. Tá bom, André. Hoje tu tá muito chato, velho. Mano, no final, velho. No finalzinho nós tomamos um empate. Ó, não dá tempo pra fazer mais nada. Aí falei. Mano, no final, velho. Nós tomamos um gol de empate. Pelo amor de Deus. 2x2 Flamengo versus Real Madrid. Bora aqui então continuar para as prorrogações, né? Prorrogação. Bora ver aqui se nós faz mais um gol. Bora aqui então nas prorrogações. Primeiro tempo aqui. Gabriel Barbosa. Tenta passar de dois. Não consegue. Então Real Madrid chama pela responsabilidade. Falou que quer fazer o contra-ataque. Puxando pela esquerda com o Vinícius Júnior. Mas o Varela tava lá. Para interceptar a jogada. Oh, mano. Não pode deixar os caras querem jogar, não. Olha o Bezema. Isso. Nem sei quem foi. Vamos usar o Gui que não foi. Que o Davi Luiz tava aqui. Mas bora lá, Pedro. Ah, não, mano. Os meus jogadores foram muito cansados. Acho que vou ter que fazer uma substituição. Tô aí vacilando aqui. Interceptei que é a jogada com o Hépto Cebolinha aqui agora. Mano, velho. Nós tomamos o gol bem no final. Se não tivesse uma desigua, tinha acabado agora. Nós já tava sendo campeão. E você já tava deixando um like pra se inscrever no meu canal. Bora lá aqui agora. Meu Deus. Tá vindo agora. Toni Kroos. Não. Santos nela. Só errou porque não encaixou a bola, né? Se fosse o Santos da vida real, tinha encaixado. Mas tudo bem. Descantei agora pra eles. Bora. Santos. Bora fazer o contra-ataque lá pela ponta direita agora. Vou tentar pela ponta direita, puxando aqui com o Hépto Cebolinha. Não, o Hépto Ribeiro. A gente tem que passar. Senão, o Hépto Ribeiro vai ter que sair debrando todo mundo. Ah, no último homem, velho. É, eu tenho que ir pro segundo tempo da prorrogação mesmo. Será que vai ter pênaltis, pessoal? Pênaltis? Ah, velho. Eu não sou muito bom, não. Os pênaltis, não. Mas bora lá. Talvez não vai precisar. Talvez o... Sei lá. O Gabriel Barbosa ou o Pedro resolve a nossa vida. Ah, mano. O Rodrigo saiu, né? O que é que eu tô reparando? Bora, Cebolinha. Mas será que saiu já faz horas? Agora eu percebo que o Rodrigo tinha saído. Bora, Cebolinha. Mano, o Pedro ia fazendo um gol. O Cebolinha veio carregando a bola aqui. Fez sua jogada individual. Tocou pro Pedro. O Pedro finalizou até bem. Mas o Courtois tava nela. Precisa não. Aqui no escanteio, né? Faz um gol. A transmissão. Gabigol. Mano. Gol do Flamengo. É gol do Flamengo. Com Gabriel Barbosa. Cabecinha no fundo do gol. O fundo da rede. Flamengo 3. Real Madrid 2. Golaço aí do Gabriel Barbosa. Agora é só fechar o jogo. Só. E eu fazer aquele joguinho básico. Dar o chutão pra frente. Pra terminar o tempo, né? E ser campeão. Bora. Representando aqui os times do Brasil. Representando bem. Com uma virada incrível, né? Nós tava perdendo de 1x0. Fez o 2x1. Tornou empatar. Mas aí tava o Gabriel Barbosa. Pra finalizar esse jogo com chave de ouro. Bora. Bora. Não. Não. Não pode deixar chutar, não. Meu Deus. Não ia. Mas ia. Voltando pros pênaltis. Mas o Santos só tirou com o olhar. Outra substituição. Outra substituição, né? Do Real Madrid. Mas não fazer mais nada. O jogo tá acabando. Ah, não, Pedro. Você não fez isso, não. Desculpa. Não foi o Pedro. Foi eu, né? Mas bora aqui pro nosso último. Os acréscimos, né? Os acréscimos, então. O último segundo do jogo. Bora, Cebolinha. Fazer o seu gol. Ah, não defendeu o Courtois ou foi pra fora? Defendeu o Courtois. Vai dar o escanteio? Vai dar o escanteio? Escanteio, mano. O tempo já acabou. Mas bora aqui pro escanteio, então. Olha o gol. O último gol aí, ó. Ah, sobrou pra nós, não. Sobrou pro Zagre do Real Madrid. Mas finalizado, pessoal. Toma que se tiver gostado. Se inscreve no canal. Deixe seu like. Compartilhe com seus amigos. Falou. Até a próxima. Fica com Deus. Fica com Deus.